Oi, gente! O No Limite tá com tudo. E é claro que eu não ia te deixar sem um gostinho de como foi o bate-papo No Limite dessa semana com o Eliminado da Vez. Vamos assistir? Você chegou a falar aí que você não se daria muito bem lá no Carcará, porque você viu algumas coisas. Inclusive, eu acho que é o que eu vou te mostrar agora. Mas se não for, depois você me conta o que você viu que você não gostou. Vamos assistir um momento que falaram de você lá no outro time. Eu achei a Angélica muito desrespeitosa. Pega essa flecha! Eu tive compaixão dela no dia anterior. E assim que ela atravessa o barco, ela é a primeira a virar e fazer um desaforo. Ela foi muito desaforada. Eu não desrespeito o meu adversário. Eu aprendi a nunca fazer isso na vida. Eu não gostei nem um pouco. A Angélica passou e falou só tchau. Ela falou um desaforo lá. Aí a hora que eu virei de costas, ela me chamou de sardinha. Provocação, zoação, etc. Tudo faz parte. Se a gente se abalar com isso, ferrou. Eu abalei, eu achei bom que eu peguei gás. Exatamente. Eu peguei e falei, ah, porque eu respeito o adversário. Mas essa menina é abusada e eu lembrei dela desde o BBB. Ela é abusada. Ai. Foi isso que você tinha visto? Ó, eu vou até amarrar meu cabelo aqui pra falar desse momento. Tá bonito assim esse coque? Tá lindo. Já amarei o cabelo. Tá um coque de barraco. Coloquei aqui atrás da hora. É, já amarrei. Seguinte. Ganhamos a... Perdemos a primeira prova. Cinco horas cavando lá. E a galera fez um comentário aqui. Carcará come calango. Ninguém falou nada, amor. Ganhamos a prova do privilégio. Aquela prova foi na véspera do aniversário do meu filho Luiz Otávio. E eu prometi pra ele que eu faria um gesto quando a gente ganhasse uma prova pra eles. Pro Luiz Otávio, pro Vinícius e pra Maria Laura. Que é esse gesto. Aham. E eu fiz o gesto. Peguei a caixa da Amazon e falei, pegue essa flecha, moleque. É um gesto de uma mãe pra um filho. Isso me conectou com o meu filho. Isso mexe muito comigo. Mas eu não vou chorar por isso. Enfim. Então, assim. Eu fiz um gesto pro meu filho pra me conectar com ele. E ela, erroneamente, fez um julgamento de desrespeitosa. Quem me conhece sabe que eu não sou desrespeitosa. Nunca desrespeitei ninguém. Sempre que eu precisei falar com alguém foi ou pra me defender ou pra justificar algo. Mas eu nunca desrespeitei ninguém. E ela falou assim. Ah, eu lembro dela no Big Brother que ela era abusada. Amor, abusada? Ok. Abusada do bem. Eu nunca abusei fisicamente, mentalmente de ninguém. E ela falou no Big Brother. Eu lembrei dela que ela era abusada. Eu sou abusada na minha vida. Se eu não fosse abusada, eu não saia da Bélgica pra estar aqui. Você entende? Agora, me chamar de desrespeitosa. A fada sensata do Trisal. Porque quem lembra, quando lembra da Iris, lembra do quê? Do Triângulo Amoroso. Eu fui falar sobre isso. O No Limite é um programa. O Big Brother é outro. Então, lembrar de mim, porque eu fui abusada de uma forma que ela colocou que fosse uma coisa ruim. E me chamar de desrespeitosa. Eu não concordo. Espero que quando ela saia, campeã ou não. Não vou torcer pra ela, inclusive. Não vou torcer pra ela, inclusive. Obrigado.